Venha me beijar de uma vez, você pensa demais pra decidir, venha a mim de corpo e a alma. O disco chama-se Vaidade, entre outras coisas, porque eu queria lidar também com os contrários das ideias, das coisas. Por exemplo, é tanto que o disco chama-se Vaidade e a capa dele é uma foto sem rosto, onde não aparece meu rosto, só o cabelo e tal. Eu achei que isso era um contraste interessante. E a música também, né? E a grande alegria também foi ter contado com a participação do Hamilton de Holanda, que é esse músico que todos adoram, né? Maravilhoso. E esse disco, ele é caracterizado pelas minhas memórias através da música Bailarina, que é uma música que eu fiz até pra Rafa. É uma música que eu considero muito sensual. Ela tem um arranjo bonito, uma letra bonita, uma melodia sinuosa muito linda. Eu adoro essa música. E tem músicas muito importantes, como Mundo Vasto, Flor do Medo, que é uma música que acabou tocando muito no rádio, toca até hoje. Seleuma é uma música que eu fiz, na verdade, pra Martinalha. E ela gravou antes de mim e depois, nesse disco, quis gravar também. E Tainá Flor, eu fiz a pedido do Daniel Filho, pra o filme Tainá Flor. Então, é um disco assim, que tem umas lembranças muito interessantes. Muito obrigado. Até a próxima. Conto com você pra me salvar, de me prender ao que não for bom de fato.